Como economizar dinheiro com perfumes? Como comprar de maneira inteligente as suas fragrâncias? Todo mundo sabe, time, que o hobby, a paixão para o perfume pode ser algo caro, certo? Ou até às vezes muito caro, né? Pois é. Então hoje eu separei dicas animais para vocês economizarem quando forem comprar os seus próximos perfumes. Então bora se ligar agora nessas dicas importantíssimas. Partiu! Antes, se você ainda não me conhece, fala time, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês no YouTube. Já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa aquele like aqui embaixo no vídeo para mais gente receber o conteúdo e para você por aí também não ficar sem os próximos vídeos do Macho Moda. Porque se você não deixa o like principalmente, o YouTube entende que você não quer mais receber os conteúdos que a gente posta por aqui. Então não deixe isso acontecer. Deixa aquele like e receba as próximas indicações. Mas vamos lá, sem mais delongas, bora para a primeira dica para você não gastar dinheiro de fato, né? Com perfumes que você não vai usar. Comprar de maneira mais inteligente, tá ligado? Primeiro lugar, perfumes baratos. Sim, quando a gente está começando nesse universo da perfumaria, é normal, né? A gente começar a ficar muito empolgado. E comprar, e acabar comprando, na verdade, né? Todas as fragrâncias baratas que a gente vê na nossa frente. Nossa, aquele perfume parece tal perfume. Nossa, aquele outro perfume lembra tal perfume importado ou renomado. Meu Deus, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. E muitos homens acabam comprando um monte de perfume barato abaixo de 100 reais, Chime. Só pelo cheiro de fato ou então porque ele parece algum outro perfume renomado, né? Sem se importar se aquele perfume, por exemplo, é um bom perfume, é uma boa fragrância, se ele tem uma performance legal e tudo mais. Então, ó, antes de comprar as fragrâncias que você está de olho, ou então que você conheceu ali na hora, né? Em alguma loja, em algum lugar, enfim. Enfim, pesquise por resenhas, avaliações, porque realmente existem muitas fragrâncias, muitos perfumes masculinos bons e baratos. E sempre existem alguns outros que não são tão bons assim, tá ligado? Acabam decepcionando, te fazendo perder dinheiro com fragrâncias. Mesmo que sejam baratinhas, né? Porque de grão em grão por ali, né? A gente já sabe o que acontece. Então, fica a dica por aqui, Chime. Comece de leve. Compre realmente as fragrâncias que tenham boas avaliações. E aproveita pra ir treinando o seu olfato, entendendo o seu gosto, etc, etc, etc. E pra isso, a gente tá por aqui, né? Eu tenho o canal Homem Cheiroso, por exemplo, que eu falo sobre perfumes toda semana. Tem as redes sociais, enfim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Pra você conhecer mais perfumes bons, baratos, perfumes renomados, perfumes desejados e tudo mais. Eu também vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, Timê. Algumas indicações de perfumes masculinos bons e baratos de fato. Que são ótimas compras. Pra dar um empurrãozinho pra vocês. Como guia de compras mesmo, tá ligado? Pra você comprar perfume bom e barato a partir de agora. Então, bora aí pra descrição. Ou então, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado. Combinado? Show demais! Segunda dica pra você comprar de maneira mais inteligente seus perfumes. Perfumes clones. Pois é. Realmente, Timê, pode ser uma excelente estratégia você investir seu dinheiro em fragrâncias similares. Com cheiros bem próximos, né? Aos importados mais caros, renomados, desejados e gastando menos. Pois é. E uma dica que eu vou dar pra vocês pra comprarem perfumes similares sem você desperdiçar o seu dinheiro. É a seguinte, ó. Se liga, você vai numa loja que vende ali um importado renomado, a inspiração que você tanto almeja. E você sente o cheiro daquele perfume, experimenta na pele, dá duas, três borrifadas por ali. Entende? Vê como ele performa no seu corpo. Como fica o cheiro dele com você realmente. Assim, você vai ter uma referência legal, né? De como é o clone, por exemplo. Você vai entender como aquele cheiro, aquele tipo de cheiro, né? Funciona pra você. Se você realmente se adapta. Se você curte. Enfim, realmente se aproxime do seu desejo de consumo. E comprar perfumes similares, né? Os perfumes clones realmente pode ser uma excelente estratégia se você não tá com aquela bala pra comprar aquele importado caro no momento. Ou tem muitos casos, né? Que o clone é tão bom que supera até o importado renomado por ali. Eu vou deixar duas indicações aqui na descrição de perfumes clones que são tão bons, mas tão bons que realmente conseguem ter essa briga de frente com as suas inspirações, tá bom? Então aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Passem por aí, Timê, porque esses perfumes valem a pena demais. Pão de bola! Então vamos lá. Terceira dica. Terceiro lugar. Pra você investir dinheiro de maneira inteligente nos seus perfumes, qualidade ou quantidade? E aí, colorado? Bom, aqui é uma dica pessoal, tá? Apesar de ter aqui uma coleção com mais de 250 perfumes hoje em dia, 260, mais ou menos nesse sentido, né? Vai crescendo uns pouquinhos, né? Vai crescendo uns pouquinhos por ali. Apostem na qualidade, Timê. Sim, e não na quantidade. Pois é. Caso você não seja um colecionador de perfumes, principalmente se você está começando agora, nesse mundão da perfumaria, nesse universo realmente dos perfumes masculinos, invista na qualidade, em bons perfumes, perfumes pontuais. Eu sempre dou uma dica muito bacana pra quem está começando, principalmente nesse universo da perfumaria, quatro únicos perfumes que a gente precisa investir de fato pro nosso dia a dia. Você realmente investir em um perfume assinatura pro seu dia a dia, aquele super versátil. Um perfume mais sedutor para encontros, uma parada mais romântica. Um outro perfume mais alinhado e elegante, né? Pra eventos especiais, pra uma reunião de negócio, pra um casamento, enfim. E um mais chamativo, que deixe rastro aquele perfume que você vai realmente se destacar na balada, tá ligado? Já era, Timê. Quatro perfumes que vão atender muito bem a maioria dos seus compromissos diários, ok? Boa, boa, boa. E eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição, tá bom? Pra vocês se ligarem, onde eu falo exatamente sobre isso. Onde eu exploro mais esse assunto dos quatro únicos perfumes que todo homem deve ter. Assiste porque vale a pena demais também. Quarta dica, quarto lugar pra você comprar perfume de maneira mais inteligente e parar de gastar um monte de dinheiro aí e se arrepender das suas fragrâncias. Pesquisa de preços. Olha só. Isso é algo muito importante pra se fazer, Timê. Pesquisar o preço dos perfumes. Sim, principalmente perfumes importados. Fragrâncias importadas, né? Porque os nacionais por aqui, eles realmente ficam com um valor bem próximo nos sites que eles estão à venda, tá ligado? E geralmente você vai encontrar ali um lançamento nacional, um perfume nacional, na própria loja da marca. Pois é. Agora, lojas físicas de shoppings ou grandes centros comerciais que vendam perfumes importados, aí eles tendem a ter um preço mais alto do que, por exemplo, lojas virtuais. Sim, sim. Mais um ponto positivo de você comprar perfume pela internet, além da questão do preço de fato ali, que está estampado na vitrine, entre aspas, tá ligado? É a questão dos cupons de desconto que a gente sempre comenta por aqui e que dá pra encontrar por aí no mundão na internet e também nas promoções, nas ofertas, enfim. Ah, colorau, mas eu quero conhecer o perfume, sentir o perfume antes de comprar. E aí, irmão? Tudo bem, tá tudo certo. Você pode ir até um shopping, por exemplo, até uma loja de shopping, até um grande centro comercial, experimentar o perfume e aí vai na base da segunda dica, tá ligado? Porrife o perfume no corpo, mas não compra na hora. Dá uma segurada, dá um rolê no shopping, vá pra casa, vê como é que o perfume performa realmente durante o dia, a performance dele, como ele funciona com a sua pele, etc, etc, etc. Vale a pena então dar sempre uma pesquisada pra ver se os preços batem, se dá pra encontrar em algum outro lugar mais em conta, se dá pra conseguir o cupom de desconto, enfim. E fica a dica pra vocês por aqui, time, é da Gira Ofertas. Sim, sim, sim. Eu já trampo com os caras há mais ou menos uns 3 anos, né? E é uma loja nacional virtual que trabalha com todas as marcas de perfumes importados masculinos, quase, tá bom? Praticamente tudo que é perfume importado você vai encontrar na Gira Ofertas. Desde as marcas mais baratas, os perfumes mais acessíveis realmente, até aquelas fragrâncias renomadas, desejadas, mais caras, perfumes de nicho, enfim. A Gira Ofertas, na maioria dos casos, apresenta os melhores preços da internet, ok, time? Eu já cansei de comparar o preço da Gira Ofertas com outros sites, com outras lojas virtuais e, olha, é muito, muito competitivo. Ainda tem cupom de desconto aqui do Macho Moda pra você usar no site da Gira Ofertas, olha só. Então, em qualquer compra que você fizer por lá, você pode usar o cupom Macho Moda, Macho Moda, que você vai ter um desconto na sua compra, ok, time? Então, bora conhecer agora o trabalho dos caras. Vale a pena realmente anotar, deixar salvo nos seus favoritos, pra sempre que você quiser comprar perfume importado, você passar no site da Gira Ofertas, ok? O link tá aqui na descrição, tá aparecendo aqui na tela também, assim como o cupom de desconto, bora pra Gira Ofertas agora pesquisar, conhecer o trabalho dos caras, enfim, pelas opções de perfumes masculinos que eles possuem. O QR Code da Gira Ofertas também, pra você que tá assistindo esse vídeo na televisão, né, pra apontar o seu celular e cair direto pra lá, tá aparecendo na tela aí, desde que eu comecei a falar sobre a loja virtual, ok, time? Bom, a quinta lugar pra você ser mais inteligente com os seus perfumes no dia a dia e parar de só gastar dinheiro com fragrâncias, guarde corretamente os seus perfumes. Eita! Eu já falei diversas vezes aqui no Macho Moda, lá no Homem Cheiroso também, né, como guardar corretamente o perfume. O ideal, o cenário ideal é que as suas fragrâncias fiquem longe da exposição solar, da luz solar, né, do sol de fato e também longe da umidade. Pois é! Então, se você deixar o perfume, por exemplo, numa prateleira, numa estande por ali que bate um solzinho ao longo do dia, ou então se você guarda os seus perfumes na pia do seu banheiro, tá ligado? Saiba que você pode estar danificando a sua fragrância. O que acontece se você faz isso ou então deixa os perfumes ali expostos ao sol? Eles podem perder a potência e até, em alguns casos, alterar o cheiro. Surreal! Então, olho aberto, time! Olho muito aberto com isso! Bate seus perfumes em locais frescos e sem contato com o sol. Por exemplo, dentro de um guarda-roupa, né? Um excelente lugar, um excelente local pra você realmente deixar os seus perfumes. Se puder também, uma outra dica, mantenha os seus perfumes na caixa, ok? Show demais! E sexta dica pra você comprar de maneira mais inteligente os seus perfumes, avaliações. Pois é, isso é fundamental. As avaliações são extremamente úteis. Seja aqui no YouTube, nas redes sociais, em blogs, portais de perfumes, enfim. Explore as análises que são feitas, as fragrâncias, né? Veja se as notas que ele possui por ali realmente batem com o seu gosto. Se o estilo da fragrância se alinha com o que você gosta. Se aquele perfume realmente tem uma boa performance, se ele fixa bem na pele, projeção, etc, etc, etc. Essas informações são essenciais pra você fazer uma compra mais inteligente, ok? Te agrade de fato e não faça você perder dinheiro. Eu sei que cada pessoa sente um perfume de uma maneira diferente, né? Eu sei que um perfume pode funcionar na pele de alguns, na pele de outros não. Mas é legal você ter uma base por ali antes de comprar qualquer coisa. Show! Pra você não comprar no Blide ou então totalmente no escuro, né? Boa! Quero saber de vocês, hein? Os comentários aqui no Mashalot estão abertos pra vocês compartilharem as suas experiências com essas seis dicas importantíssimas pra comprar perfume de maneira mais inteligente e parar de gastar dinheiro à toa. Comenta por aqui quais foram os pontos que vocês já acertaram ou então que vocês erraram realmente, né? Quero saber a opinião e a experiência de vocês, Timê. Porque o que aconteceu com você, o que aconteceu com o seu brother, o que você já viu sobre esse mundão da perfumaria pode ajudar outras várias outras pessoas, né? Seu comentário pode ser de extrema valia pra muita gente por aqui, inclusive pra mim. Pode me guiar em relação aos próximos conteúdos. Pode me fazer criar conteúdos em cima do seu comentário. Então é muito importante que você sempre comente e explore as suas experiências aqui embaixo. Conto com vocês, Timê! Bora! Não se esqueçam também de conhecer a Gira Ofertas, loja virtual nacional que trabalha com praticamente todas as marcas de perfumes importados masculinos, tá? Desde os mais em conta até os mais renomados, desejados, perfumes de nicho e também os perfumes mais hypados. Quer comprar perfume importado? Não deixa de visitar a Gira Ofertas. Eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês, também o cupom de desconto. Se você inserir Macho Moda em qualquer compra que você fizer na Gira Ofertas, você paga mais barato. O perfum preço já é mais em conta, né? E aí você usa o cupom e paga mais barato também. Enfim, bom demais! Ah, não deixem de seguir as redes sociais do Macho Moda. Aqui em cima, sempre muito importante, tem muito conteúdo por lá sobre estilo masculino, conteúdo masculino de fato, moda, estilo, pra você realmente ser um homem de presença no dia a dia. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais, sempre feitos com muito carinho, especialmente pra vocês. Tá combinado, Timê? Então bora pra cá, bora pra lá e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, já falei demais. Eu fui! E aí